A agência de Rating Standard & Poor's S&P manteve a classificação de crédito soberano de longo prazo de Angola em B- e a de curto prazo em B. No documento divulgado, a S&P justifica que a estabilidade económica do país e a capacidade do governo de atender a pagamentos de dívidas consideráveis dependem, em grande medida, de preços favoráveis do petróleo e da manutenção da produção acima de um milhão de barris por dia. A província de Alunda Sul vai acolher nos dias 23 e 24 de outubro deste ano a 2ª Conferência Internacional de Diamantes. O evento, que decorrerá no Polo de Desenvolvimento Diamantífero em Saurimo, é promovido pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e pela Indiama. A cerimónia contará com a presença dos ministros dos recursos minerais de Zimbábue, Namíbia, República Democrática do Congo, Botsuana, África do Sul e Moçambique. Os preços do petróleo continuam em queda após os Estados Unidos da América terem anunciado que Israel concordou com cessar fogo no Estreito de Gaza, o que pode reduzir as tensões geopolíticas na região e aliviar os riscos de disrupção no abastecimento de crude. Os preços também estavam a ser pressionados pela queda na atividade industrial chinesa, o que tem alimentado receios de uma estagnação económica no país. Até perto do meio-dia, o preço do barril do WTI nos Estados Unidos da América descia 1,02% para US$ 63,61, enquanto o Brent, em Londres, caía 0,68% para US$ 77,13 por barril. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de US$ 0,89 por litro e o gás óleo a US$ 0,97 por litro. As bolsas europeias negociavam com ligeiras valorizações na sessão desta manhã, num dia marcado pela divulgação dos dados finais sobre a inflação de julho na zona euro, que subiu 0,1 ponto percentual para 2,6% face a junho. No mercado europeu, destaca-se igualmente a decisão do Banco Central da Suécia, que cortou a sua taxa de juros diretora em 25 pontos base para 3,50%, tendo sinalizado a possibilidade de mais dois cortes até o final do ano. O índice do continente, o Eurostock 600, valorizava 0,107%, enquanto o DAX da Alemanha ganhava 0,157% e o CAC 40 de França subia 0,265%. Já o FTSE 100 da Inglaterra manteve a tendência decrescente desde terça-feira e recuava 0,486%. De acordo com os dados do BNA, até perto do meio-dia de hoje, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 886,054 quanzas por dólar e 968,470 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 49,672 quanzas por rand. O preço notário de fecha das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje, terça-feira, foi de 60.985 quanzas, com uma variação negativa face à cotação de ontem. Por outro lado, houve variação positiva no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, cuja cotação de fecho fixou-se em 16.000 quanzas. A nova versão do BAE Direto apresenta-se mais segura, mais cómoda e com mais serviços exclusivos. Faça já o download do novo BAE Direto, disponível na Play Store ou App Store e continue a desfrutar dos serviços do BAE com confiança no futuro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.